Fala você aí! Olha eu aqui! Banana trazendo mais um vídeo legal aqui para o canal, galera! Opa! Parece que eu vi! Tem recado! Tem recado chegando lá! Opa! Vamos ver quem é que deixou a mensagem para a gente! Vamos ver aqui no telão! Mensagem chegando! Turma do Jean Marcelo Júnior! Tenho certeza que esse canal vai ter muitos vídeos de Minecraft! É, já tem um mês que ele deixou esse recado aqui! Valeu Jean Marcelo! Galera, o Jean Marcelo tem uma turma muito legal no canal dele! Vale a pena conferir, viu? E também aqui Maria Júlia Nunes! Banana bacana, faz um vídeo construindo uma casa pequena! Olha que ideia interessante, Maria Júlia! Uma casinha pequena! Claro! E eu sei fazer isso porque eu andei pesquisando! E eu acho que todo mundo vai gostar! E você, tá esperando o que para mandar sua mensagem? Manda aqui! Posta aí nos comentários da gente aqui ou então lá no Instagram, manda lá que a gente mostra aqui no telão e comenta, tá bom? Valeu? Então vamos construir a nossa casinha pequena! Galera, vamos construir a nossa pequena casa aqui nesse mundo plano! E eu já coloquei os itens que a gente vai precisar todos aqui enfileirados, que fica mais fácil da gente pegar depois, né? Que não precisa ficar procurando no inventário! Muito bem! Essa casa é muito legalzinha, bem bonitinha, pequenininha! E era ideal para quando você tem no seu mundo um espaço lá pequeno, que não dá para fazer muita coisa! Essa casa tenho certeza que vai caber direitinho lá no teu espaço! Dá uma olhadinha no seu mundo lá! E vamos então fazer a casa! Olha os itens que a gente vai precisar! Concreto, branco e preto, vidro, chão, porta, luz, teto, escada, geladeira, fogão, tanque, cadeira, mesa, sofá, cama... Essa casinha vai ter três andares! É, pequenininha, mas com três andares! É porque embaixo no primeiro pavimento vai ser a cozinha, no meio vai ser o quarto e em cima a gente vai construir uma área de lazer! Bom, então vamos à obra! Vamos fazer a base, a fundação da casa! Três, quatro, cinco! Cinco de largura por seis de comprimento! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Um, dois, três, quatro, cinco! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Floral Warm Grey! Para a gente fazer o chão, que vai ser inclusive aqui embaixo, na parte de baixo, vai ser a cozinha! Tá? No andar do meio a gente vai fazer o quarto e lá em cima, como eu falei, vai ser a área de lazer! E agora a gente levanta as paredes! Vamos usar o concreto branco, coloca aqui quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Aqui no fundo também! Aqui a gente vai deixar uma sobra, que é a escada que vai subir! Então a gente pula o primeiro e vem para o segundo! Aqui no fundo a gente passa um para cá, olha! Só lá na frente que a gente deixa o espaço vazio da escada! Vocês vão entender já, já, já! Agora a gente vai fazer a escada! Vamos fazer a escada aqui para subir! Grey Concrete Star, escada de concreto cinza! Já vou colocando também a base aqui, porque já é a outra parede! Tá? Para ir subindo a escada! Segundo bloco de escada! Está feito o primeiro andar da nossa casa, da nossa pequena casa! Confere aí! Agora a gente vai para o segundo andar da casa! Vamos fazer a estrutura aqui! Você vem aqui na frente e coloca um, dois! Na lateral! Um, dois, três! É bem baixinho, mas olha! Cabe a gente em pé! Olha, a gente pode acrescentar aqui mais uma fileira do preto aqui, para a gente ter espaço legal em cima! E também mais uma coluninha preta aqui, que você já percebeu! Não! Aqui vai ser a porta de entrada desse gigantesco pequeno quarto! Tá? Vamos dar uma olhada nesse segundo andar então, na geral! Vamos agora então para o terceiro andar, que é a área de lazer! A gente começa aqui fazendo a escada, para subir! Então a gente já coloca um bloco ali! Dois, né? Do terceiro bloco aqui! Que a gente coloca agora as escadas! Vai um aqui! Segundo aqui! Quebra um blocozinho aqui! E coloca a escada! E chegamos no topo! Esse daqui a gente volta a usar! É legal usar o bloco branco de novo, né? Para dar aquele contraste! Aí você faz a parede do fundo, coloca mais uma parede ali! É o suficiente! E também o teto baixo! Agora a gente usa um item novo, que a gente não usou ainda! Aí é só colocar tudo em volta! Está pronta a estrutura da nossa pequena casa! Agora a gente vai usar os outros itens! Os de decoração e os de segurança também! Porque tem essas escadas aí! É bom a gente dar uma protegida para ninguém cair e se machucar, né? Primeiro os itens de segurança! Vamos olhar! Colocar esse... Esse ink aqui! O wood! Olha só como fica legal! Você coloca aqui! Além de dar uma segurança maior! Fica bonitinho! Não é? E você pode colocar em volta de toda a casa! O pedaço que está aberto! O que vai ficar legal também! Claro! Depois você tira isso aqui! Tô bom, né? Vamos aos vidros! Vamos aos vidros! Aí em cima não precisa de vidro não, que é bacana porque aí você tem um visual para bater um vento legal ali, né? Continuando com a nossa decoração, agora a gente vai decorar a cozinha! Bom, é bem pequenininha e apertadinha, então a gente vai ter que trabalhar o espaço aqui! Aqui a gente pode colocar a geladeira nesse canto aqui! Aqui a gente coloca a pia, fogão! Então, podemos pôr um armário aqui, olha! E aqui a gente coloca a mesa! Vamos para os andares de cima! Eu já trouxe aqui a cama! Vamos colocar a cama aqui! Se você não conseguir colocar, você quebra aqui! Olha! Entra direitinho e aí a gente coloca o outro aqui! Aqui a gente coloca uma porta, lógico que o quarto é importante ter a sua porta! Agora aqui a gente coloca o jogo de sofá aqui! Mais uma poltrona aqui! Mais um cantinho! Aí você tem a vista toda aqui para observar! Agora vamos iluminar a casa! Está pronta a nossa pequena casa! Claro que você pode decorar mais do jeito que você quiser! Entendeu? Aqui no quarto pode entrar uma televisão também! Um abajur! Trocar as cores! Colocar mais alguma coisa aqui em cima na... Essa área de lazer aqui! Agora eu vou dar o meu acabamento! Ok! Desculpa! Desculpa! Fuly de slime켓 Tchau, tchau. E aí, galera? Finalizada a construção da minha pequena casa. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam fazer aí de vocês, tá bom? Se fizerem, não esqueçam de mandar uma foto, uma imagem da construção de vocês aí no Instagram da gente, tá bom? Ó, aproveita, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Banana Bacana no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Galera, valeu! Até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho